Oi, Tio Careta! Como é que você tá? Tá melhorzinha? Ah, eu tô bem melhor já! Já sarei da gripe! Eu tô fazendo pizza! Pizza de areia! Você quer um pedacinho de pizza, Tio Careta? Minha mente está se sentindo de fotos de quando nós costumamos dançar, mas agora eu não sei onde você está. O quê? O quê? O quê? Não, não, não! Muito obrigada, muito obrigada! Aquela lá é minha mãe! Mãe! Ô mãe! Oi, filha! O que foi? Mãe, Tio Careta gostou de hoje! Por quê? Não, não, não! Era criança, né? Viu só? Eu disse que ia usar o kit de cabelo caseiro daqui e ia fazer a senhora desencalhar! Kelly! É, pois é! Tudo bom? Tudo bem! Tchau! 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 meu cabelo agora, porque vocês já vão ver o resultado final e vão ver que loucura que ficou. Vocês vão pegar essa misturinha e vão passar em todo o cabelo. Comecem pela raiz e aí vocês vão indo pelas pontas, principalmente se as pontas de vocês forem descoloridas ou tingidas e a raiz for natural. Passa em todo o cabelo ou dê uma esfregadinha, depois você faz um coque e coloca uma sacola ou coloca uma toquinha e deixa agindo ali, ó, por uns 10 minutinhos no máximo. Coloca no cronômetro ali pra você não deixar passar esse tempo. Depois disso você enxágua e assim que ficou meu cabelo com uma única aplicação. Sim, ele é bem power. Se você quiser desbotar mais ainda, aí você usa mais vezes. Pode fazer dia sim, dia não, até ele abaixar no tom que você quer pra aplicar outra tinta por cima. A próxima receita é um creme de pentear sem enxágue. Pra isso você precisar de meia xícara de água, uma colher de sopa de creme de leite normal, uma colher de sopa de leite de coco, uma tampinha de Bepantol Derma, desse líquido que você compra em farmácia, em loja de cosméticos e etc. Na verdade eu coloquei duas tampinhas, então corrigindo, são duas tampinhas de Bepantol Derma. E aí você vai preencher o que sobrou da sua xícara com soro fisiológico. Muitos de vocês têm dúvidas sobre o soro fisiológico, mas vocês não se preocupem porque ele é um power do hidratante pro cabelo e ele não, não resseca. Não é porque ele é cloreto de sódio que ele tem a ver com sal que ele vai ressecar o seu cabelo, beleza? Podem ficar tranquilíssimas. Misture tudo e coloque aí um potinho de spray. Depois que colocar, vocês fecham a tampinha e chacoalham, chacoalham, chacoalham chacoalham, 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 pra misturar muito bem os ingredientes. Aí é só vocês passarem no cabelo sempre depois de lavar, assim vai ficar muito mais fácil pra você pentear o cabelo, desembaraçar, ele vai ficar muito mais hidratado, muito nutrido. É importante vocês guardarem esse potinho na geladeira e tirarem na hora de usar, assim você não corre risco de azedar os produtos naturais que a gente tá usando, como creme de leite, leite de coco e etc. E aí você vai conseguir usar por muito, 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 muito mais tempo. Fora da geladeira, ele vai durar mais ou menos uma ou duas semanas no máximo. E a nossa próxima dica é um super protetor térmico e protetor de pontinhas. E pra isso você vai precisar de um pouco de creme. Eu estou usando o creme de bebê, porque ele é mais suave. Também estou colocando uma colher de queratina líquida. Você compra isso em loja de cosméticos. Uma colherzinha também de óleo de coco. E peguei um óleozinho ali capilar também que eu tinha de óleo de argã e coloquei lá dentro também. Mexa, mexa, mexa mexa tudo. Mexa, mexa, mexa mexa tudo. Quando ele ficar bem homogêneo, você pode colocar também uma colher de soro fisiológico e botar em um potinho de spray. E aí, sempre que você for secar o seu cabelo, passar chavinha ou passar qualquer coisa assim que agrida o seu cabelo que esquente o seu cabelo, você passa esse cremezinho. Por cima dele você pode fazer todos os seus procedimentos de chavinha de escova, de babyliss, de miracur, de tudo. E o seu cabelo vai ficar lá super protegido e maravilhoso. E a última receita não é bem uma receita assim original, porque muita, muita, muita gente usa. Não foi algo que eu criei, mas como eu já conheço várias pessoas no meu cotidiano que usam, eu consegui ver o resultado no cabelo delas. Eu resolvi testar no meu cabelo e passar a experiência pra vocês. Estou usando anilina em pó. Pra quem não sabe, anilina é uma tinta usada pra pintar madeira. Pois é, não tem nada a ver. E estou dissolvendo no mínimo de álcool que eu conseguir. Se eu tiver que colocar um tiquinho ali, eu coloquei, vocês viram meia tampinha, só pra fazer com que o meu pozinho, que é verde, fique vermelho. Mistura, mistura, mistura. Quando você vê que tá tudo misturadinho, você pega um creme. É importante você pegar um creme muito bom, não pegue creme ruim não, porque nesse procedimento, o creme que você usar vai ser essencial e vai fazer toda a diferença na hora de pintar o cabelo. Misture ali o seu creme branco com anilina. Eu tô usando praticamente todo esse potinho ali, ó. E você vai misturar e vai virar um creme vermelho. Eu já quero ir conversando com vocês sobre os prós e os contras. Os contras é que a anilina faz muita sujeira. Então tome muito cuidado pra não espirrar em lugar nenhum. Não ir na parede, não ir na coisa. E pegue uma toalha de banho que você use nas próximas semanas e que seja a sua toalha exclusiva das vezes que você for pintar o seu cabelo, entendeu? Porque aquela toalha vai ser outra toalha, vai virar uma toalha vermelha. Pra você não ficar jogando toalha fora, estragando toalha, adote uma toalha de estimação e ela sempre será a sua toalha parceira da semana que você estiver pintando o cabelo. Coloque uma camiseta bem velha, não adianta colocar camiseta nova também. E use luvas, gente. Luva é essencial, nem que você coloque as três sacolas na mão. É importante você proteger também a testa. Não vai adiantar lá muita coisa, mas já ajuda, entendeu? Eu gosto sempre de passar um pouquinho de gel na testa e nas orelhas e na área do pescoço pra não manchar, pelo menos. Pra fazer pelo menos com que a mancha saia bem mais rápido. Eu, como não tinha achado meu pincel, eu tô usando essa espátula aí de borracha mesmo e começo a passar lá na coroinha, que é toda essa parte da frente do cabelo. E aí eu aplico em toda a raiz. E eu já quero deixar bem claro pra vocês que quanto mais descolorido tiver o cabelo, quanto mais claro for o cabelo, melhor vai pegar. Se o seu cabelo for preto, eu não garanto. É capaz que você consiga apenas uma nuance. Então se você quer aquele cabelo arco-íris, colorido, azul, verde, laranjado, todas essas cores você consegue com anilina, mas você tem que descolorir o cabelo sim. O meu pegou bem, bem melhor do que eu esperava que ia pegar, mas ajudou muito o fato de eu ter algumas mechinhas ali bem abertinhas pra receber a pigmentação. E eu deixei a tinta reagindo no meu cabelo por mais ou menos 45 minutos e já enxaguei normalmente, lavei com shampoo, passei condicionador. Foi assim que ficou meu cabelo, a testa ficou bem rosa. Na hora que eu enxaguei, a água saiu bem em cor de rosa que eu fiquei até com medo que o meu cabelo ficasse rosa. Ia ser tipo, que rosa cuca literalmente, mas não, ele ficou super vermelho ficou um vermelho tipo, mano, gente de todas as vezes que eu pidei meu cabelo de vermelho essa foi a melhor, porque meu cabelo saiu super, 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 super hidratado e todas as pessoas que conheçam que usam esse método, adoram e tem o cabelo colorido e maravilhoso, melhor do que muita gente que gasta horrores aí em tintas coloridas no mundo. Foi o melhor procedimento que eu já fiz, valeu tudo a pena e eu tô muito feliz com o resultado olha só, o brilho dele é inacreditável gente, não entendo só como é que eu fiquei, eu ficava tirando foto e mandando pras pessoas de tão bom cobre, ok. É, mas ao mesmo tempo que eu adorei teve muita gente que falou que não gostou que teve problemas, então aí você vai avaliar o risco e com certeza vai fazer um teste de mesh, né, pra ver como o seu cabelo vai reagir mas pra mim deu tudo certo, tô com esse vermelho maravilhoso, diz canelina, ela pigmenta tão que depois até te ensai. Tô esperando por isso ainda, amém? Amém O velho, muaah, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho